Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas eu te amo. Ouvindo de dizer eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação, pois ao dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perene comunicado, não exijo, senão isto, isto sempre, isto cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra, nem sei de outra maneira não ser esta de reconhecer o dom amoroso. A perfeita maneira de saber-se amado, amor na raiz da palavra e na sua emissão, amor saltando da língua nacional, amor feito som, vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes. Se não me disseres urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos. Essa coleção de objetos de não amor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.